Vamos retomar a programação do evento, com a presença dos ilustres governadores aqui. Bom, tenho a honra de chamar esse painel, faltam mais dois painéis até o final do nosso evento. Obrigada a vocês que estão nos assistindo online. E o próximo painel é Gestão Estaduais, o que esperar para 2024? Tenho a honra de chamar ao palco o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Tarciso Freitas, de São Paulo. Renato Casagrande, do Espírito Santo. E Hélder Barbalho, do Pará. E para moderar esse painel, o jornalista Fernando Rodrigues. Muito obrigada, excelente painel a todos. Boa tarde a todos. É um privilégio enorme estar aqui com quatro governadores de estados tão relevantes. e estamos com o tempo um pouquinho apertado, vou pedir a todos, vou começar a fazer algumas perguntas aqui para a gente fazer um pequeno debate. E para que todos exerçam aí o poder de concisão, para que a gente possa aproveitar ao máximo aqui esse tempo que temos, que vai ser exíguo. Eu queria começar exercendo aqui o meu poder de moderador pelo governador anfitrião no estado de São Paulo, Tarciso de Freitas, que, como o BTG nos hospeda aqui, Tarciso nos hospeda aqui em São Paulo, governador. Na sua administração, há uma ênfase muito grande sobre a necessidade de investimentos da iniciativa privada, para que atuem, inclusive, em áreas em que o estado era tradicionalmente o grande investidor. O programa de privatizações, que o senhor já anunciou, é muito conhecido. E, nos últimos dias, houve um pequeno revés, para usar um eufemismo, uma coisa grave, aconteceu, um efeito de um fenômeno climático, mais de 2 milhões de paulistas, paulistanos, ficaram sem luz, e quem opera é uma concessionária privada, italiana, Enel, e isso acabou trazendo um debate muito grande sobre se isso prejudica ou não a percepção do seu governo sobre levar adiante as privatizações. Mas queria que o senhor nos dissesse se isso impacta, como impacta, e como vai ser daqui para frente. Bom, boa tarde, Fernando. Queria iniciar cumprimentando os nossos governadores aqui, Cláudio Castro, Renato Casagrande, Helder Barbalho, uma satisfação, dividir mais uma vez o painel com esses grandes governadores, com quem eu sempre aprendo muito, cumprimentar o BTG pela organização deste evento, vou fazer isso na pessoa do André Esteves, que está superfeliz, não preciso dizer porquê, o atual campeão da Libertadores, por isso que ele está com essa felicidade toda. E dizer o seguinte, primeiro, a gente tem que continuar e manter e perseverar na crença que é importante trazer o capital privado. Nós estamos num momento privilegiado, num momento onde todo mundo está olhando o Brasil. As empresas estão... As empresas... As cadeias de produção vão se reespecializar, elas vão procurar novos destinos, a gente tem tudo para trazer negócio para cá, temos tudo para liderar esse processo de transição energética, nós temos energia barata, nós temos várias vantagens competitivas. Onde é que a gente pode perder a guerra? A gente pode perder a guerra no fiscal. Então, é aquela história, não vamos perder a guerra no fiscal. E, para isso, para trazer investimento na magnitude que a gente precisa, a gente tem que contar com a iniciativa privada. Ora, tivemos o problema da Enel agora, final de semana, e outras concessionárias também, a CPFL ficou com uma série de consumidores desatendidos, na região de Sorocaba, na região de Jundiaí. Mas não é isso que tem que tirar o nosso vigor. Na verdade, tem que entender como que esses contratos foram feitos. São contratos, de certa forma, antigos, são contratos da década de 90, que não têm servidões muito bem estabelecidas, e são oportunidades da gente aprender com os erros e aplicar isso nos modelos que nós estamos fazendo. E o que eu quero dizer é que o Brasil aprendeu a fazer modelos. Nós temos alguns dos modelos mais sofisticados do planeta, e é por isso que a gente tem atraído tanto interesse, e eu tenho certeza que a gente vai perceber o que deu errado, aplicar nos novos modelos, trazer o capital para cá e ter concessões, privatizações extremamente bem sucedidas. A gente não pode ficar só preso àquilo que deu errado. Vamos pegar o que deu certo também, vamos avaliar como estão os aeroportos, vamos avaliar como é que é a nossa telecomunicações, como é que é o nosso 5G, vamos avaliar os passos que a gente está dando, como é que é o nosso sistema rodoviário, por exemplo, aqui em São Paulo, majoritariamente provido pela iniciativa privada, e é por isso que nós temos excelentes rodovias, as melhores do Brasil, ou seja, o capital privado está entrando e está fazendo a diferença, e aí é uma questão de construção de contrato e boa regulação. E se a gente combinar bom contrato com boa regulação, não tem erro, vai dar certo, e nós vamos seguir firme no nosso propósito de tocar um programa de investimento que vai trazer para o Estado de São Paulo 200 bilhões de investimento nos próximos anos. Obrigado, governador Tarcínio. Governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor sobre a situação atual do Rio de Janeiro, o governo federal acaba de criar uma GLO para atuar na área de segurança, abrangendo também o Rio de Janeiro, e o desafio que o Rio tem daqui para frente, para o ano que vem, em 2024, para continuar a atrair investimentos e continuar a crescer junto com o país. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Queria comentar o salute, André, que sucedeu o Flamengo como campeão da Libertadores, então está mais feliz ainda, o Guilherme, enfim, meus colegas governadores. A segurança pública é um desafio de todos. Eu tenho levantado esse debate que essas organizações não são mais regionais. Não adianta mais a gente achar que esse é um problema pontual. Até porque esse ano pontual começou em Brasília, foi para o Rio Grande do Norte, foi para a Bahia, depois Ceará, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro. Se for pontual assim, vai ser pontual nas 27 unidades da federação. Essas organizações criminosas, cada dia, usam mais o sistema financeiro nacional, cada dia estão lavando dinheiro, nós temos um problema grave de fronteiras, nós sabemos os países da América do Sul que entram armas e drogas. Enquanto o Brasil não melhorar a legislação, que é um dos primeiros pontos, fazer um controle de fronteiras melhor e não trabalhar na lavagem de dinheiro, isso cai tudo para os governos estaduais tratarem. Nós estamos debatendo, sobretudo na questão agora legislativa, e eu conversei com o presidente Arthur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco, não dá para um criminoso portando um fuzil, dois anos e três meses depois, estar em casa. O crime passa a compensar. Nós tivemos um caso, um mercadinho, de três por três, que tinha faturado no ano anterior 38 milhões de reais e que tinha mandado o dinheiro para o Ceará. Até brinco com o André, que o André ficou até invejoso dele. Como é que ele conseguiu, vendendo banana e maçã, faturar 38 milhões no ano? Mas é uma discussão séria. É uma discussão, porque esse dinheiro está saindo do sul e do sudeste, indo para o norte e para o nordeste, e saindo através do sistema financeiro nacional, para o leste europeu e para os outros estados, para os países da América do Sul, onde não há controle. Se a gente não tiver uma discussão séria e madura sobre essa questão da segurança pública, cada mês será num estado diferente. O endurecimento, não aumentar a pena, mas aumentar, diminuir progressão, não dá para quem porta fuzil, para quem lava dinheiro para tráfico e milícia, para quem usa serviços públicos para fazer dinheiro, por exemplo, em áreas de tráfico e de milícia, a cesta básica é mais cara que na Zona Sul, que em Copacabana e no Leblon. Então, é um poder paralelo que não é mais regionalizado lá no Rio. Nós estamos investindo pesado, foi mais de um bilhão e meio de reais em dois anos, compramos drones, câmeras, a maior compra do mundo de câmeras corporais foi do Rio de Janeiro. Hoje, cada policial nosso, tínhamos o segundo pior salário do Brasil, hoje temos o terceiro melhor salário do Brasil, cada policial nosso hoje tem o seu armamento, o seu colete, eu compro 500 novas viaturas por ano, nós, em toda a questão de perícia, tinham 15 anos que não tinham um concurso de perícia, enfim, o investimento no Rio de Janeiro está sendo feito, a GLO foi uma ideia minha, junto com o ministro Flávio Dino, para que as forças federais ajudem nas fronteiras, na Baía da Guadabara, em portos, aeroportos e nas estradas federais. Que é por lá que entra a arma, que entra a droga, e se a gente diminuir as fixiais poderio financeiro deles, aí sim, o trabalho estadual de repressão, que essa é a missão estadual de repressão, ele começa a dar resultado. Fora isso, é enxugar gelo. Obrigado, governador. Governador Hélder Barbalho, do Pará, o senhor se prepara para hospedar um evento da maior magnitude no Pará, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, vai ser em 2025. Que tipo de investimentos, desafios o senhor tem à frente para hospedar esse evento, que tem repercussão global, e qual será o impacto para o seu estado? Primeiramente, boa tarde, boa tarde, Fernando. Cumprimentar o André, em teu nome a todos os organizadores, gratidão pelo convite. Confesso como flamenguista, mas estou feliz como brasileiro de ter assistido na casa, que o Flamengo é campeão com muita rotina, poder ver um brasileiro flamenense também tendo o mesmo privilégio. Aproveitem, porque não é sempre diferente do Flamengo, mas vamos adiante. Cumprimentar os meus colegas governadores aqui, que me dão a oportunidade de dividir esse painel, o Renato, o Tarcísio, o Cláudio. Este é um momento muito especial para o Brasil. A agenda ambiental, a diplomacia ambiental, as urgências climáticas, as discussões sobre a pauta do meio ambiente cada vez mais atingem dimensões estratégicas globais. E é um processo de não retorno. A tendência é, cada vez mais, a agenda ambiental ganhar protagonismo e cobrar, cobrar das instituições públicas os seus compromissos e entregas, e fazer um chamamento ao mercado financeiro para que possam estar sintonizados a estes desafios. imaginar que a agenda ambiental diz respeito apenas a um determinado segmento atrelado diretamente à questão ambiental é desconhecer a transversalidade desta pauta e os impactos que ela gera em toda a sociedade. O meio ambiente, a cada dia, tem convocado a toda a sociedade mundial a estar alerta às suas urgências. Nós acabamos de assistir aqui em São Paulo, Tarcísio, nas últimas horas, nas últimas 48 horas, diretamente a repercussão das urgências climáticas. Nós estamos assistindo, no estado do Amazonas, ao lado do Pará, a seca do rio mais caudaloso do mundo, que é o rio Amazonas, em que Manaus, a capital do estado com o maior estoque florestal do Brasil, com dificuldades respiratórias da sua população. 19 municípios do estado do Pará estão em estado de emergência. Digo isto para colocar claramente que a COP em 2025, a COP 30, que será em Belém, será um momento de oportunidade para o Brasil mostrar o seu compromisso com esta agenda. Mas isto pressupõe iniciativas urgentes. Nós não podemos tratar meio ambiente como um desafio futuro. O desafio do meio ambiente, ele é de agora, e ele deve envolver estados da Amazônia, ele deve envolver cidades, áreas urbanas, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Vitória, porque todos nós estamos diretamente e indiretamente ligados à construção que perpassam por olhar social para envolver as pessoas. Por isso eu defendo a sociobiodiversidade. Não há solução sustentável para o meio ambiente que dialogue apenas sobre preservação de floresta. É fundamental que, junto com a preservação da floresta, nós possamos construir uma solução de transição do uso do solo e de práticas culturais da sociedade brasileira e da sociedade global, para que nós possamos fazer com que floresta viva vala mais do que floresta morta. Ao longo do tempo, floresta virou um obstáculo para o desenvolvimento, para quem queria abrir uma área para a pecuária, para a agricultura ou para outras atividades extrativas. Porém, as atividades extrativas necessitam dialogar, sejam por serem commodities que estão diretamente ligados à compliance ambientais, precisam dialogar com sustentabilidade. E, por isso, nós temos defendido, no âmbito do Estado do Pará, primeiro, mão forte para combater criminalidade ambiental e legalidade ambiental, diminuindo os níveis de desmatamento. E, este ano, particularmente, o Brasil reduziu em 50% os níveis de desmatamento, e o Pará foi o principal contribuinte para esse processo de redução. Mas é fundamental a transição. E aí eu defendo, particularmente, e chamo a atenção de investidores para o mercado de bioeconomia, de produtos oriundos da floresta, que têm uma oportunidade enorme e demandas enormes, sejam para um açaí, para um cacau, seja para cosméticos, seja para fármacos, mas quero chamar a atenção para o processo de floresta viva na captura de carbono. Esse é um mercado novo, é um mercado que está se consolidando, sejam mercados voluntários, sejam mercados regulados. O Brasil está num momento muito especial para discutir o processo do seu sistema jurisdicional do mercado regulado, mas esta é uma oportunidade que nós devemos trazer como ativo do Brasil, sob pena de nós buscarmos a neutralidade das emissões apenas com reversão de matriz energética ou reversão de práticas que hoje incidem nas excessivas emissões. Nós precisamos fazer com que floresta seja o principal vetor de captura de carbono, porque isso coloca o Brasil no centro das atenções e faz com que a nossa floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta, seja o maior tesouro nesse novo mercado, que será fundamental para neutralizar as emissões do planeta. Muito obrigado, Helder. Vou passar agora uma pergunta para o governador Renato Casagrande, que eu conheço há tantos anos, mas como todo mundo declinou aqui seu time de futebol, eu não posso deixar de falar do Flamengo, que é o time que foi derrotado pelo meu, São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas, governador Renato Casagrande, nós nos conhecemos há tantos anos, prefiro nem dizer há quanto tempo, o senhor é governador hoje, mas tem larga experiência lá no Congresso, em Brasília, convivemos tanto tempo, e o senhor tem muita experiência em temas federativos também. Agora o Congresso está para votar a reforma tributária. Como o texto já está apresentado, já tem muitas análises sobre o impacto disso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto que isso terá nos entes federativos, nos 26 estados, no Distrito Federal, e eu acho que esse é um tema comum a todos. Daí depois a gente abre um debate, queria ouvir também o governador Cláudio Castro, o governador Tarcísio, o governador Helder, porque é o tema da semana. Então, a palavra é sua. Muito bem, Fernando. Obrigado a você, obrigado, André, obrigado ao BTG, obrigado, Tarcísio, mais uma vez nos receber aqui em São Paulo, Cláudio, Helder. De fato, o tema da reforma tributária incide de forma diferenciada em praticamente todas as unidades da federação. Eu sou de um Estado que achou um caminho nesse caos tributário que a gente vive, e conseguimos nesse tempo, desde 2012, quando eu fui governador pela primeira vez no Estado, levar o Estado essa nota máxima na gestão fiscal, e tem aí 12 anos para 13 anos que o Estado tem nota A na gestão fiscal, o Estado que tem um fundo soberano com recursos dos reutens de petróleo, a gente constituiu um fundo soberano, hoje esse fundo tem um bilhão e 400 milhões de reais, temos dívida pública negativa, então, o Estado que achou um caminho nesse caos tributário, e a gente consegue fazer um bom nível de investimento com os recursos que nós temos do governo do Estado, e estamos avançando a cada dia, como, por exemplo, somos um Estado com menor mortalidade infantil do Brasil. Então, a reforma tributária, naturalmente, nos preocupa, porque nós somos um Estado de população pequena, não somos um grande centro consumidor, e a reforma tributária leva o tributo para o consumo, então, favorecerá, naturalmente, os Estados que são centro consumidores. Mas, assim mesmo, o Espírito Santo resolveu apoiar a reforma tributária, porque o caos tributário que nós sobrevivemos nele não é bom para o Brasil, não é bom para a população brasileira, não é bom tributar como nós tributamos hoje, com essa complexidade, com essa regressividade que o sistema tributário tem. Então, nós apoiamos, estamos fazendo defesas, naturalmente, algumas delas dentro do consórcio, nosso consórcio, Consude, outros governadores dentro dos seus consórcios, estamos fazendo as defesas para poder diminuir o impacto da reforma tributária sobre as nossas gestões, porque também é bom que a gente observe que o Congresso Nacional tem tomado medidas nesses últimos anos, e agora mais recente também, medidas que nos causam dificuldades. Veja que o Congresso votou, sem nenhum debate com os estados e com os municípios, uma redução de ICMS, de energia, de telecomunicação, de gasolina, isso foi um rombo nas contas dos estados e dos municípios. O Congresso votou um piso da enfermagem, nada contra o piso, mas sem dizer de onde vem o recurso, na época, do piso da enfermagem, o Congresso acabou de votar a lei orgânica da Polícia Civil, nada contra, mas também vai incidir despesa sobre nós, o Congresso vai votar a lei orgânica da Polícia Militar, e assim por diante. Então, é preciso que a gente tenha uma visão macro da gestão fiscal, e eu tenho autoridade, como governador do Espírito Santo, que tem responsabilidade fiscal de falar sobre o tema, mas o Congresso Nacional tem que, de fato, colocar um freio na abertura de despesas, sem ter receita que seja contrapartida. Isso não nos permite manter estados equilibrados, se a gente não tiver esse controle por parte do Congresso Nacional. E agora vem a reforma tributária, é preciso que a gente, então, estabeleça compensações, algumas compensações colocadas, como a média de 24 até 28, para que a gente possa receber a receita futura, assim, em 50 anos, que não vai ser menos do que essa média de 24 a 28, fez com que diversos estados aumentassem a sua alíquota modal de ICMS, para aumentar a média a partir de 2032. Também é um defeito do debate que nós estamos fazendo, que levou os estados a fazerem esse aumento. E quem não fez, ficará prejudicado, porque deixará de receber, na média, essa receita a partir de 2032. Então, temos correções que a gente está fazendo, pontualmente, de cada estado, mas, em tese, em síntese, nós apoiamos, porque queremos que, de fato, a gente possa ter um sistema tributário que ajude a gente a fazer o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, governador. Governador, queria pedir que os outros três governadores opinassem também, talvez começando com o governador Tarcísio. O senhor está satisfeito com o formato atual que foi apresentado da reforma tributária, governador? Veja, a gente tem que ver sempre qual é o formato possível numa discussão que é tão complexa no Congresso. Eu entendo que o Brasil, ao longo dos últimos anos, passou por reformas brutais. Então, a gente foi acionando, uma a uma, as alavancas que respondiam pelo baixo crescimento estrutural do Brasil. Então, foi a reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista, foi a questão da lei da liberdade econômica, então, a gente ganhou na questão do e-business. Passamos por uma reforma silenciosa de sistema financeiro, então, a gente está vendo aí um aumento progressivo da oferta de crédito, e isso está diretamente relacionado às questões de produtividade. Ganhamos muito com investimentos em infraestrutura, aprendemos a modelar projetos, aprovamos o marco do saneamento, aprovamos nova lei de falências, lei das agências, marco das startups, lei das ferrovias, lei da cabotagem, e por aí vai. E fomos acionando, uma a uma, as alavancas. E o que falta, de fato, para a gente dar mais apetite para o investimento estrangeiro, para o investidor, é resolver essa complexidade do nosso sistema tributário. Imagine que São Paulo sempre se opôs a uma reforma tributária, porque sempre temeu a questão da tributação no destino, que é uma coisa que nós não temos esse medo. Temos feito simulações, o Estado de São Paulo não perde, nem poderia, a gente está falando do maior mercado consumidor do Brasil. Então, a espinha dorsal da reforma tributária, a questão do IVA dual, a tributação sob base ampla, o período de transição de receitas, ou seja, tem a nossa concordância, tem o nosso apoio. É claro que nós temos pontos de preocupação, principalmente quando começamos a agregar muitas exceções, para sabermos para quanto vai essa alíquota, saber se essa conta está feita de forma correta, porque, no final, quando abrimos algumas exceções, criamos um incentivo para mudar determinados perfis, inclusive perfis de mão de obra em determinadas empresas, trazer mais gente para a questão dos liberais, ampliar essa base, e aí começamos a ter fuga de receita e aumento de alíquota. Então, isso é uma coisa que preocupa. Algumas distorções que a gente pode ter aqui ou ali, se a gente está falando de uma reforma tributária, ela já não pode nascer com jabuti. Não faz o menor sentido eu ter uma reforma tributária que está nascendo e eu estar criando um incentivo tributário para uma determinada situação específica, ou seja, não é por aí. Eu acho que tem algumas imperfeições que a gente precisa ainda, no processo legislativo, tentar sanear, mas, no geral, a reforma vai ser muito boa para o Brasil, vai tirar a complexidade, vai ajudar os estados a se desenvolverem, vai fazer o Brasil crescer de forma sistêmica, que era a alavanca que faltava para a gente acionar. Governador Cláudio Castro, eu preciso politizar até um pouco para o senhor. O senhor é integrante de um partido, o PL, que faz oposição ao governo federal. Na sua opinião, como governador do Rio de Janeiro, a reforma tributária é uma boa reforma e o seu partido, do melhor do seu juízo, como deve se comportar na votação? Primeiro ponto, e foi o que eu falei dentro do PL, essa reforma não é de campo A, de campo B, de campo C, de partido, essa reforma é do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma tributária, eu fui favorável a ela, consegui votos importantes para que a gente consiga aprová-la. Muito da fala do Tarcísio me contempla, até porque no Tarcísio a gente vem conversando muito sobre isso. Algumas preocupações, é óbvio, é uma transição de 50 anos, é algo que preocupa muito, porque você tem muito tempo para mudar o que já foi feito, ou seja, para retroceder. Cada hora que alguém perder algo, vai tentar retroceder e você vai ter tempo. A antiga transição mais longeva tinha sido de seis anos, a nossa bate todo o recorde, uma transição de 50 anos, ela é longa demais, ou seja, você não sabe certamente o que vai chegar daqui a 50 anos, não é o que está hoje. Outra preocupação nossa, é coisas muito importantes sendo votadas por leis ordinárias. Então, a gente ainda, a reforma hoje ainda é um tiro no escuro, sem ter uma alíquota clara, sem você ter diversas questões como fundos de compensação, e preocupa muito os governadores, está hoje aprovando algo, defendendo algo, que depois, pela legislação infraconstitucional, isso venha a ser um jabuti enorme. Nos preocupa também muito a criação desse famoso Conselho Federativo, que, na nossa opinião, é mais uma instância de poder, é mais uma burocracia, é mais algo que vem fazer o famoso nós contra eles, ou seja, de um lado vão estar estados que defendem uma posição, do outro, o outro. A gente não une o Brasil, divide mais ainda, sendo que você poderia, por inteligência artificial, fazer câmaras de compensação, que fossem automáticas. Arrecadou mais, você tem que pagar, se você não pagar, bloqueia o teu FPE no mês seguinte. Enfim, você tem situações muito mais simples para resolver, e, mais uma vez, tentam criar instâncias de poder com cargo, gratificação, getom, só para ter mais funcionário, só para ter mais custo para o Brasil e mais gente brigando. Então, muitas vezes, ideias que vêm para simplificar, e a simplificação é fundamental, você vai criando mais instituições para que tenham mais esferas de poder e mais custo para o Brasil. A gente quer exatamente o inverso disso. Mais simples, menos custo para o Brasil. Governador Helder, preparar na sua avaliação a reforma tal como está sendo apresentada, a reforma tributária, vai ser positiva ou não? Primeiro, concordando com os colegas, é importante que nós possamos analisar o ambiente em que vivemos que permite com que esta reforma possa estar saindo do papel. Aqui já foi dito, existe a reforma sonhada, a reforma ideal, e a reforma possível. O pensamento da economia é um, da política é outro, o tempo da política é um, o tempo da economia é outro. Portanto, conseguir convergir aquilo que é possível para extrair como conteúdo uma reforma tão esperada para o Brasil, que permita a desburocratização, a simplificação. E, principalmente, o Brasil precisa ser um país previsível, precisa ser um país em que todos saibam as regras e concordem ou não, mas possam conhecê-las e possam trabalhar a partir das mesmas. O que não é possível é um país das dimensões e oportunidades do Brasil estarem vivendo as circunstâncias de momento ou, eventualmente, o humor da classe política, isto gerando uma sinalização de incerteza e de instabilidade. Portanto, trazer simplificação, trazer previsibilidade é muito importante. Para o Estado do Pará, apenas para destacar, nós somos um Estado que estaremos viabilizando um incremento de arrecadação a partir da mudança da cobrança, permitindo com que o destino possa ser o ponto focal. Este é um ponto importante para o Estado. Outro ponto que nós estávamos preocupados que dizia a respeito à compensação de atividades específicas, no caso do Estado do Pará, a atividade da mineração, mas está garantido no relatório do senador Eduardo Braga, portanto, preserva por um período que os Estados que já tinham fundos de compensação de atividades específicas possam permanecer, e os fundos regionais, que aí dizem respeito muito particularmente ao norte e ao nordeste do Brasil, para reduzir as diferenças arrecadatórias e a capacidade dos Estados do norte e do nordeste do Brasil frente às suas peculiaridades e desafios sociais. Eu preciso fazer um desafio para os quatro governadores. Tenho aqui quatro partidos representados, PL, do governador Cláudio Castro, MDB, do governador Helder, PSB, do governador Renato Casagrande, e Republicanos, do governador Tarcísimos. É um grupo diverso. Eu queria fazer um desafio em 30 segundos, 40 segundos, cada um dizer vai ser aprovada a reforma tributária no Senado agora e até o final do ano na Câmara, de acordo com o melhor juízo dos senhores sobre como vão se comportar os partidos dos senhores, começando pelo Renato Casagrande. Dá um minuto e meio que eu só falei uma vez. vai ser aprovado na minha avaliação, sim, tem muita chance de ser aprovado, com matérias que vão ficar para a lei complementar, como disse aqui o Cláudio Castro, algumas coisas que a gente não sabe, que a gente não tem ainda informação, mas a minha crença é que vai ser aprovada, acho que a expectativa de ser aprovada é uma expectativa boa. Se ela não for aprovada, expectativa frustrada. Nós estamos debatendo agora responsabilidade fiscal e o que eu vi aqui hoje é a expectativa quebrada, rompida. Então, a expectativa de votar a reforma tributária é uma expectativa que todos devem se esforçar para a gente corrigir os vios que a gente tem num ponto ou em outro que proteja as finanças de um Estado, como o Estado do Espírito Santo e de cada Estado que está aqui, mas todos nós devemos nos esforçar para que a gente possa votar a matéria. Obrigado. Governador Tarcísio, lembrando a todos que hoje é dia 6 de novembro, o Congresso funciona até mais ou menos dia 15 de dezembro. Tem que passar no Senado, tem que passar na Câmara. Governador Tarcísio, vai ser aprovada? Olha, a gente já viu esse desafio de passar em duas casas em pouco tempo, algumas vezes. Eu entendo que é uma discussão que está muito madura, foi muito bem conduzida na Câmara, está sendo muito bem conduzida no Senado, e entendo que tem pontos de ajuste, por isso que o senador Eduardo Braque já soltou um relatório preliminar, está agora colhendo percepções, contribuições. Acredito muito na capacidade de construção do Senado e acredito que tem toda a condição, e essa é a minha expectativa, compartilha do pensamento do Casagrande, em tudo para votar no Senado e na Câmara ainda este ano. Governador Cláudio Castro, aprova ou não? Na minha opinião, será aprovado, sobretudo por isso que falamos, porque muita coisa importante será por lei infraconstitucional e vão deixar as discussões polêmicas para as questões infraconstitucionais e não há por que não passar jogando essas discussões, não discutindo elas em termos de PEC. Governador Helder. A sensibilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo converge neste momento. Portanto, após um exaustivo debate, compreendo que o momento é muito propício e a previsão já tornada pública é que amanhã esteja sendo discutida, debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ainda desejosos, é claro, isto tudo dependerá do ambiente de amanhã, para que ainda esta semana vá para o plenário do Senado. Nós trabalhamos com, em duas semanas no Senado, a Câmara já demonstrou, porque liderou, inclusive, este processo, naturalmente, com os ajustes que venham do Senado, que voltarão a ser revisitados, mas eu creio, estou muito confiante, de que esta reforma tributária será uma grande vitória do Brasil e uma importante entrega do ano de 2023. Uma síntese importante, então, quatro governadores de estados relevantes, de partidos igualmente relevantes, otimistas em relação à aprovação, ainda este ano, da reforma tributária, não é pouca coisa. Eu queria entrar um pouco no campo da política e economia, mistura entre esses dois temas. O presidente Lula é sabido, disse recentemente, e reafirmou agora, no meio do feriado, que é necessário gastar todo o orçamento para as obras no ano que vem, o Brasil precisa crescer, o dinheiro bom é o dinheiro transformado em obras, e que o déficit zero, que era uma meta pensada, ficou um pouco difícil de ser atingido. E que a gente ouve em Brasília também, os senhores certamente sabem disso, há um desejo enorme do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, de ter um bom desempenho eleitoral no ano que vem, quando 5.700 prefeitos, aproximadamente, 60 mil vereadores serão eleitos. E, é óbvio que os gastos públicos alavancam um pouco as eleições. Queria ouvir dos senhores sobre essa conjuntura que se formou a partir de uma decisão do presidente Lula, como ela impacta para os senhores, os seus estados, e como isso impacta também na política para cada um dos partidos dos senhores. Pode começar, governador Casagrande. Posso começar. Eu considero que a meta estabelecida é a meta, de fato, difícil de ser alcançada. Aqui tem economistas, operadores de bolsas, aqui tem pessoas do ramo muito entendidas de projeção de mercado, mas eu acho que, mais do que a meta, o importante para o governo e para a sociedade brasileira é compromisso com gestão fiscal responsável. Mesmo que não alcance, num ano, a meta estabelecida, se ficar claro de que há um compromisso do governo com a gestão fiscal, isso é sinal positivo para a sociedade brasileira. Então, o primeiro ponto é esse. Se não houver esse nível de compromisso, nós teremos dificuldades de conquistar a confiança por parte do governo junto a setores da sociedade brasileira. Também há de se considerar que essa confiança, ela é mais difícil ainda, porque o Congresso Nacional, ele não é um Congresso que tenha, que tenha uma hegemonia de apoio ao governo federal. Muito pelo contrário, a dificuldade que o presidente Lula tem neste mandato é um Congresso conservador e ele ter sido eleito como um Congresso conservador. E as medidas de aumento de receita não caminham na velocidade que o governo precisa, ou que ele gostaria que caminhasse. Então, há uma desconexão, há uma dificuldade de alcançar a meta e há uma dificuldade de votar as matérias de aumento de receita. Então, essas contas não fecham. Elas não fecharem, eu repito, pode não ser o maior problema. O maior problema é o sinal de descontrole da máquina pública. O Brasil já vem de muito tempo com a máquina pública descontrolada. Eu disse aqui o exemplo do Espírito Santo, que vem desde bastante tempo com o equilíbrio das contas públicas. Isso permite que a gente possa ter déficit num... Já vou encerrar. Ter déficit num ano, se eu tiver poupança. Mas, como os estados não emitem moeda, não emitem título, então, nosso controle é maior ainda. Mas o governo tem que dar esse sinal para a sociedade. Governador. Muito obrigado. Governador Cláudio Castro, o seu poder de síntese, uma resposta para a gente sobre tudo isso. Vamos lá. Vamos variar um pouco. A questão toda, a pergunta é para onde nós estamos caminhando. Se você está caminhando para um ajuste fiscal, se você está caminhando para voltar a aprender a gastar aquilo que você arrecada, como qualquer dona de casa faz, o governo tem que fazer igual, se você está num processo de investimento que vai em dois, três anos te levar ao equilíbrio, aquilo pode ser razoável. Agora, se você está fazendo gastança, pensando que você vai ganhar na loteria, e você não vai ganhar na loteria e você vai ficar com a dívida para pagar. O que a gente tem que ver é para onde quer ir e o governo tem que... Não é só o governo federal, não. Todos nós temos que buscar incessantemente o equilíbrio e não ficar deixando dívida para os próximos gestores. Se a ideia for essa, ter um ano de desequilíbrio não é o pior dos mundos, sobretudo se esse desequilíbrio é para investimento e não para custeio, sobretudo em custeio para ganhar a eleição. Obrigado. Governador Tarcísio. Olha, como já foi dito aqui, a gente está num cenário que é extremamente positivo para o Brasil. O mundo está olhando o Brasil, as empresas estão procurando novos destinos, a gente tem tudo para atrair capital, a gente só não pode deixar de fazer o dever de casa, e o dever de casa é justamente fiscal. E aí, quando a gente olha o cenário externo, a gente vai ver que as teses de desinflação não estão se confirmando, a gente deve ter taxas de juros se mantendo em níveis um pouco mais altos durante um pouco mais de tempo, a gente vai ter um custo de rolagem de dívida dos países desenvolvidos que vai ser altíssimo, isso vai chupar, vai drenar a liquidez, ou seja, a gente tem que mostrar que está fazendo o dever de casa e o dever de casa é fiscal. Esse negócio de flexibilizar a meta, vamos gastar um pouco mais, vamos trocar isso, vamos fazer despesa de capital, ok, só que tem um problema e a gente vai deixar uma bomba armada, se olhar as regras do novo arcabouço, para 2025, porque aí a gente está falando de fazer uma despesa maior e a gente está falando de operar com uma receita que vai vir maior em 2024, mas não vai se repetir, porque as alternativas de criação de receita do governo não são sustentáveis, são alternativas que geram erosão de base. E aí a gente pode ter um problema muito maior lá para frente, isso não ser sustentável, e aí vem o mau humor, vem a incapacidade de a gente manter a inflação, a incapacidade de a gente manter o juro mais baixo, ou seja, a gente vai perder uma grande oportunidade de trazer crescimento. Por isso, o grande desafio do Brasil é fiscal, a gente não pode deixar de fazer esse exercício, não pode deixar de ser responsável, e nós temos alternativa, o mercado está aí para fazer investimento em infraestrutura, para fazer a diferença, para nos ajudar nessa tarefa de gerar oportunidade, de gerar renda. Obrigado. 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 Governador Helder, sua avaliação sobre essa conjuntura que se formou aí. Primeiro, acho que isso é um viés de comunicação que acabou gerando uma repercussão além do imaginado. Isto precisa ser ajustado. É fundamental que nós possamos lembrar de que a própria meta estabelecida pelo Ministério da Fazenda era algo que o mercado já via com desconfiança e o próprio ambiente econômico do Brasil já precificava o possível não cumprimento destas metas. Isto nós devemos, portanto, ter uma visão muito clara de que uma eventual mudança de patamar de meta, que não seja uma regra, que isto seja pontual e que o Brasil possa ter previsibilidade, como eu disse na resposta anterior, e permita com isto, com que efetivamente o compromisso do governo brasileiro com o ajuste fiscal, com a responsabilidade fiscal, seja algo inegociável. O Brasil não pode se arredar disto. Não deve ser pautado por agenda eleitoral, não deve ser pautado por qualquer outro ambiente externo. É fundamental que nós possamos registrar que todas as políticas públicas de entrega de um governo pressupõem responsabilidade fiscal. Você não pode imaginar que vai ser a entrega de um governo que vai resolver a economia. Será a economia que resultará na entrega da eficiência de uma boa gestão e de políticas públicas que possam melhorar e impactar diretamente na vida das pessoas. Aqui disse o Renato, e eu posso dizer a mesma coisa, porque nós temos no Espírito Santo o nosso benchmarking do Estado do Pará, de ser um dos estados com o menor nível de endividamento do Brasil, de sermos capaz de guiar, de sermos um Estado superavitário, e, ao mesmo tempo, termos uma média de 13% de investimento nos últimos quatro anos. Portanto, nós revertemos a saúde fiscal do Estado e experimentamos à sociedade o maior nível da história do Estado do Pará em investimentos que fazem com que a população possa ter uma vida melhor. Portanto, acho que agora é o momento de ter, nesta experiência, uma revisão da comunicação da mesma e confiar de que o Ministério da Fazenda está no rumo certo para tranquilizar o mercado, garantir com que os juros possam reduzir, com que a inflação possa estar estável e com que nós possamos entregar oportunidade de emprego, de renda e de desenvolvimento social aos brasileiros. Muito obrigado. Acho que foi um painel muito produtivo. A gente chega ao final com quatro governadores de quatro partidos relevantes, falando a favor da responsabilidade fiscal e dizendo que estão otimistas com a aprovação da reforma tributária antes do final do ano. Não é pouca coisa. Muito obrigado, Cláudio Castro, Tacísio de Freitas, Casa Grande, Renato Casa Grande, Helder Barbalho. Obrigado a todos por assistirem e estar aqui neste painel. Muito obrigado.